O MECANILOID O problema do Bastão Triple, que é o mais complicado de entender como joga com ele, é o fato de que ele para o movimento, ao contrário da espada. A espada você ataca e movimenta ao mesmo tempo. O Bastão não, ele impede todos os seus movimentos enquanto você está atacando. Isso deixa o jogo muito mais complicado de se jogar. Morre, meu deus, não me deixa em paz. Destruí uma parte. Agora ele vai me bater só com esses bichinhos voadores, que agora eu estou... Eu podia upar mais um nível desse Bastão. Agora a gente precisa passar esse espinho porque não dá para ser riscado. Mas estamos acabando, falta só uma parte do tanque, que é aquela ali. Pelo menos nisso o Bastão Triple é bom. É muito mais fácil alcançar aquele pedaço. Ah, eu posso carregar agora! Será que... Ah não, quando ele pula... Depois eu mostro para vocês o golpe carregado. Eu acho que eu tenho que esperar ele cavar esse prédio. Vai liberar uma área secreta, tenho quase certeza disso. Bem, eu sei que não é logo depois de um prédio que ele alcança a base, então... Ali! A área secreta debaixo do prédio. É, isso aí a gente vai voltar para explorar depois. Inclusive, acho que é isso que a gente vai fazer nesse episódio. Porque o Mega Man Zero 1... Acho que já é o suficiente, não precisa que ele cabe tudo. É o único Mega Man Zero que eu lembro... Só um instante. Essas explosões são bem barulhentas. Mas é o único Mega Man Zero que eu lembro... Que... Você pode explorar o mundo, as fases, sem ter que entrar nas missões individualmente. Ah, a gente destruiu a gente, se não fosse por você... Ok, vamos salvar o jogo... É... Ok. Vamos continuar então. Dá para entrar aqui já? Ah, não. Bem, o que a gente precisa agora... Para a gente poder explorar melhor... É o escudo bumerangue, né? Para a gente voltar naquela parte que eu fiquei perdendo muito tempo. E eu não tenho certeza. Não sei exatamente quando... O servo vai entregar o escudo bumerangue. Tem que lembrar que seja agora. Zero cria uma nova... Aeeeeee! Escudo bumerangue. É chamada de... Ah... Eu não nomeei ainda. Vou chamar de escudo bumerangue. Ok. Eu consegui o escudo bumerangue. Ah, vamos colocar ele como arma em secundária. Agora sim. Lança e escudo. Só para vocês conhecerem o escudo bumerangue, é esse aqui. Basicamente, é um escudo que eu posso arremessá-lo. Com uma lâmina bumerangue. Ele é muito legal também. Gosto muito dessa arma. Só que fazer um gameplay focado só nela... A gente vai acabar usando ela como secundário. Para defender alguns tiros e para não ser imbecil e sair por aí só com essa lança, né? Para otimizar a nossa performance e aumentar esse rank que está no D faz um tempão. Mas ok. Simbora, dá uma exploradinha. Ah, não. Aqui não. Também não vou perder tempo com isso aqui não. Porque explorando por aqui nesse mapa é um lance meio Mega Minha ZX. Eu não sei se vocês jogaram, mas... Sem ter que entrar nas missões individuais a gente explora o mundo. É uma felicidade. Tinha alguma coisa no deserto? Não. Não. Então não tem motivo para ir para lá. Vamos dar uma exploradinha para cá. Ah, e para mostrar para vocês também o golpe mais legal dos carregados. Que é do bastão triplo mesmo. Isso é muito legal. E quando ele faz aérea ele faz na vertical. Olha que legal. Muito legal, muito legal. Bem, vamos checar aqui o esgoto e ver se tem alguma coisa que a gente deixou para trás. Aqui é o esgoto? É, aqui é o esgoto. Eu não acho que tenhamos deixado. Ah, não. Então não vamos avançar demais não, porque tem uma missão ali que a gente não terminou ainda. Eu prefiro deixar lá para depois. Mas vamos nas áreas. Ah, não. Uma delas é pelo transportador, né? Aquela que a gente quer. Mas vamos lá onde o mecanilógico acabou de destruir. Nossa, Sete, para de falar coisa confusa. Fiquei rolando um monte de palavras. O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que não vamos? É só ser mais precioso. Ok. Essa área aqui é a área da segunda fase que nós fizemos. Aqui eu peguei a Cyber Elf. Ah, foi aqui mesmo que ele destruiu. Aqui. Ah, não dá para esco... Ah, é na parte... É na parte do metrô. Ou esgoto, não sei. Basicamente é uma parte que não dá para alcançar. Ok. Vamos lá por cima. Eu não lembro de ter mais alguma coisa... Ah, não. Agora você tem como ir por baixo. Ah. Bom, agora a gente... Ah. A gente vê se a gente esqueceu alguma coisa. E bem antes do trem tem um transportador. Ah. Não sei se... Aqui. Bem aqui. É, tem sim. É uma boa hora para a gente explorar, né? O que tem aqui? Opa. Me desculpa. Eu vou fazer passar por isso. Eu vou fazer passar por isso. Nós vamos assim que nós tivermos a oportunidade. Você não tem nada a se preocupar. Nos confie e concentre na sua missão. Atualmente eu não estou com missão não, cara. Estou só procrastinando mesmo. Ok. O que tem aqui? Aqui é o transportador, né? Não. Não posso avançar aqui também? Me desculpa de passar por... Ah. Mesma coisa. Os caras... Os caras são soldados mesmo, hein? Até repetem... Repetem, repetem. Repetem a mesma frase. Ok. Vamos aqui. Essa é uma área que é nova, né? Nós nunca viemos aqui. Eu não acho que tem alguma fase aqui. Ah. Aqui o transportador. Aqui. Bem. Primeiro vamos dar uma olhada que tem por aqui. Eu acho que eu devia ativar aquele transportador já, pelo menos. Caso encontre outro. Ah! Fábrica! Que legal. A gente pode revisitar a fábrica. Desde que você ganhe o controle da fábrica, nós... Não temos mais problema com energia. Escassez de energia. Obrigado, Zero. Não é de nada. Ah, fábrica. Me lembrarem os robôs. Bem, eu vou usar o transportador. Talvez a gente volte na fábrica. Tenho quase certeza que lá tem uma quantidade absurda de cristais. Vamos lá. Vamos. Primeiro vamos ativar esse transportador. Porque vai que eu acho outro lado. Porque quando a gente ativa ele aqui, a gente pode usar ele depois. Então vamos usar aqui no laboratório. Primeira fase. Fase de introdução. Adoro ele. Nossa. Eu nunca tinha reparado nessa água verde aqui embaixo. Incrível. Só faltou uns efeitos de passos nela, mas... É algo muito superior ao que eu lembrava ou que eu imaginava. Ah, não tem mais armadilhas. Nenhuma. E aqui está o que a gente queria. Ok, vamos usar o escudo. Eu não sei pra que lado ele tem que ir. Eu preciso ir lá pra cima. Ah, consegui. Ah, na verdade, eu acho que nem esse é o jeito certo. Eu não sei. Possivelmente existe uma forma de escalar lá. Mas eu não estou a fim de tentar. Será que o bastão triplo resolve isso? É, eu podia ter feito isso aqui. Nossa, era muito mais fácil. Sete. Seu burro. Era só fazer assim pra cima. Ia ser muito mais fácil. Ah, meu Deus. Ah! Como eu sou burro. Não tem que conseguir o escudo do Bomberang. Aí vai lá e a arma que você está lutando o gameplay todinho pra ter. Era a arma ideal pra isso. É, mas o cristal lá é pelo menos com escudo. Olha, é reflexo da salva verde. Muito legal. Vamos... Bora então. Vamos voltar lá pro metrô. Apesar desse transportador ser bem ultrapassado. Nesse primeiro jogo. Comparação ao segundo pra frente. O... Eu achei bem legal. Os efeitos de visuais e sonoros. Ele traz algo... Não sei. Rústico, mas ao mesmo tempo... Incrível. Realístico, entre aspas. Será que a entrada está guardada ainda? Ah, não. A gente conseguiu o controle do lugar, né? Não tem porque estar guardada. Ih, cara. Olha, cristais entram pra todo lado. Se você não pegar todos eles, você vai se arrepender. Ué, cara. Então por que isso não pega? Ué. Ok, então valeu. É, aqui ó. Porque como é uma... É uma fonte de energia, né? A gente vai encontrar muitos cristais de energia aqui. Ou seja, a gente dominou o lugar... Pra trazer cristais pro povo. E a gente vai roubar esses cristais do povo. Hum. Incrível, né? Esse zero é mesmo messias. Vai botar a culpa no zero, cara. A culpa é sua. Deve ter mais alguns cristais ali em cima, mas eu não tenho a coragem de ir. É, vai por mim. Não vai não, meu amigo. Não vá. Isso. Eu acho que era na sala do chefão que tinha maior número de cristais. É. Muitos cristais. Hehe. Cristais, cristais, cristais. Ok. Então, é isso aí. Bem, até agora não tem muito o que contextualizar na história pra vocês, né? Basicamente, a gente tá só fazendo missões pra resistência contra a New Arcadia. Que é o lugar onde tá o X, a cop... É, o X, né? Controlando todos os guardiões e... Fazendo aquela... Sacanagem toda. Enfim. Vamo lá. Lança aí, bastão... Escudo. Engraçado, né? Bastão triplo, mas é uma porra do lança. Ok, mais missão. Mais uma missão. Mais uma missão, mais uma missão. Vamo salvar o jogo. Ok. É... Começar a missão. Qual missão? Desgatar Kolbor. Encontrar a base secreta. Duelo no deserto. E proteger a fábrica. Vamos em duelo e encontrar a base secreta. É... Base secreta, inimigos. Tá guardando alguns reploids. Nós temos que ir lá salvar. Tá tentando localizar, mas a gente não acha. Tenta achar pra gente. Sabendo que tá no deserto. Cala a boca seu. A gente tem que então que achar uma base secreta. Aqui no deserto. Aqueles... Tem uma prisão de... Reploids. Considerados Mavericks, pelo visto. Meu Deus! Que que é isso? Um camelo de fogo. Eu não sei se vocês perceberam, galera. Mas a gente vai ser mais... A X foi mais forte. Agora... É tão satisfatório quando você consegue usar essa arma direito. Ah... É melhor carregar esse... Não, ele vai carregar. Ai... Olha só! Uh! É aqui a base, lembrei. Seu... é... É uma armadilha? Espera um minuto. Eu vou desarmá-la. Ok, você pode prosseguir. Qual foi... O sentido de ter essa armadilha? Porque... Ela não serve nenhuma proposta no jogo. Deixa eu ver se tá... Vou passar essa careta aqui, né? Nunca se sabe. É... Ela não serve nenhuma proposta no jogo. Ela... Ela só aparece aqui, mas em outro lugar. É assim o desarme pra você. Então... É puramente narrativo isso. Ó... Até tem uns espinhos aqui. E... De um ponto de vista de game design... Priorizar a história sobre o gameplay... Num jogo de ação dessa forma... Às vezes é problemático. Essa pilastra... Olha... Ah, não prendi o negócio. Eu acho problemático, pelo menos, né? Ah! Navadilhas! Uma coisa, galera. A gente vai ser bem mais cauteloso... Durante essa... A partir de agora. Então talvez as fases... Se desenrolem mais lentamente. Porque... Quando eu chegar... Nos... Nos jogos posteriores... Eu vou precisar de um... Nossa! Ainda bem que essa estaca caiu aqui. Ela destrói os espinhos embaixo dela. A gente teria morrido. Muito fácil ali. Acho que essa... Mais que a outra vez. Foi a parte mais perto da morte que a gente passou. Olha que legal. Lago congelado. É... A gente precisa ser mais cauteloso. Porque... A gente tá perdendo muita vida. E nos outros jogos... Se a gente não tiver um rank bom... A gente não consegue tudo que o jogo tem pra dar pra gente. É uma fada. O que tem aqui? Tem alguma coisa aqui? Deve ter alguma coisa aqui. Tem um caminho muito longo pra não ter nada. Tem que me recompensar de alguma forma. Ah! É, pelo menos uma vida. Tem alguns cristais. Ok, mas vamos lá. É... Mas basicamente... A gente precisa... Em Mega Man de um modo geral. Mega Man X. Mega Man clássico. Você só precisava derrotar o chefão pra conseguir o poder dele, né? Aqui no 0-1. No Mega Man 0. Não tem muito disso. Só que... Ah! O bastão no triplo não vai pra cima. Vou botar na escada. Olha, talvez a gente tá subindo a escada bem mais rápido por causa do... Ah! Talvez tem alguma coisa ali. Enfim. No Mega Man ou Mega Man X você consegue o poder do chefão só de derrotar ele. No Mega Man 0, não. Ah, essa é uma base... Essa é a base secreta. Espera um minuto. E eu vou destravar a porta pra você. É outra coisa que não serve nenhum propósito no gameplay. Assim o faz pra mim. Nunca mais usa no jogo. Enfim. Nos outros jogos você simplesmente... É... Pega os poderes. E nos jogos posteriores de Mega Man 0... Ah! Que é um prisioneiro. Você tem que conseguir um rank bom pra conseguir... O... O poder do chefão. E na verdade é só uma habilidade que o 0 consegue. Ele tipo que aprende... A forma que o chefão luta. E eu acho isso muito legal. Apesar de... Assim... De se considerar completamente jogadores casuais. É... Eu acho muito legal. Apesar de tudo. Essa é a missão que tem uns... Uns panteons que estão fazendo guarda, vigia. E a gente tem que meio que... Stealth. Sneak. Sei lá. Eu acho que é. Ó. Lição sobre game design, galera. Essa é uma sessão que... A gente precisa salvar os outros. Mas a gente precisa agir de forma... Furtiva. A gente não pode ser percebido. A gente tá invadindo uma base secreta. No primeiro andar você salva dois sem ter nada aqui. Nenhum perigo. E quando você sobe aqui na escada do segundo andar... É... As coisas são um pouco diferentes. Tem que ir. Olha. Uma porta. Eu me pergunto onde essa porta leva. Eu não posso abri-la agora. Porque está muito bem protegido. Ai ai. Essas coisas são trancadas pelo plot. Odeio trava de plot. Ali. Também tem um visorzinho. Se ele visualiza a gente. Ele denuncia a nossa posição para outros robôs. E isso é problemático. Então a gente vai tentar fazer o mais furtivo possível. Obrigado. Aqui minha filha. Será que eles estão sendo furtivos? Esse é um negócio. Acho que não é. Aqui outro. De repente é meio visto né. Mas... Ah. Conseguimos. Eu vou geralmente assim pelos canos do teto. Porque é um... É um jeito mais seguro. Ah. Aqui ó. Isso é ridículo. Tem um vilão aqui. Tem um bicho aqui. Eu não vou soltar para matar ele. Sinto muito. Mas eu não sou esse tipo de jogador. Eu vou deixar ele aí. Não tem motivo para eu soltar ele. Aqui não tem nenhum significante. Aqui. Mas quem está descuidado. Está só andando por aí. Destruindo as portas. Talvez não perceba isso. Ok. Vamos tentar agilizar só um pouquinho o set. Ah. Só vamos mais um. Para a gente poder encerrar essa aqui. Que já está... Dando tempo. Ok. Vamos ser furtivos. Aqui tem mais um que eu não tenho necessidade. E esse aqui eu acho que ele me vê através da escada. Deixa eu ver. Não, ele não vem até aqui não. Ah. É tão legal passar uma missão inteira assim. Sem ninguém te ver. Num jogo que é completamente sobre. Você ver os inimigos e acertar eles antes de você. Apanhar. Acertar os inimigos antes de você mesmo apanhar. Ok. Vamos. É bom que não tem o que preocupar. É só seguir reto. Ah. Eu não acredito. Que eu consegui ser encontrado. Vamos eliminar essas coisas. Mas eu acho muito legal ele. Não. Porcaria. Ele vai chamar mais. Abre essa porta. É. Não adiantou nada. A dané foi pego. É. Parabéns E7. Parabéns. Um descuido. Abre essa porta. Eu já estou resgatando todo mundo. Calma. Calma minha filha. Mas eu consegui pelo menos. Matar os guardas que ele chama. Sem perder muita vida. E aqui é. Foi todo mundo. Obrigado por salvar todos nós. Mas não acabou ainda. Salve todo mundo. Tá bom. Vou te ajudar. Vou matar esse chefão. Boa sorte Zero. E eu acho que. Ah. É o Alce. Hum. Você deve ser Zero. Você. Se bem. Deu bem. Fazer. Chegar tão longe. Mas esse é onde a sua jornada acaba. Aqui é onde a sua jornada acaba. Eu sou o Blisak Stagroth. O melhor guerreiro de Leviathan. A Guardiã. Você não me dera, Rotara. Se preparem. Esse é o Bodybuilder. Boa. Boa. Ai. Terrível. Vou botar o tipo de fogo. Porque ele é de gelo. Então. Já sabe né galera. Eu lembro que esse. Essa fumaça de gelo. É melhor. Ah. Não acredito que eu errei. Ah. Ele tá me deixando cheio de coisas. Me deixam lentos. Olha que legal. Tanto de hits que eu dei. Ah. Olha. Muito mais hits do que a espada consegue dar. Ah. Ele tá me enchendo esses forquinhos. Me deixando mais lento. Hum. Sai daqui. Eu não vou ser congelado de novo meu amigo. Ah. Ok. A gente tem muita pouca vida. Será que a gente consegue matar ele? Ok. Vamos. Vamos tentar. Uma. Um. Vai. Tem pouco. Mas a gente consegue. É só tirar. Ah. Eu não acredito. Ah. Por muito pouco. A gente matou algum chefão de primeiro nessa gameplay. Ok. Dessa vez eu vim carregado meu amigo. Não. Não vai pegar essa piada. Posso congelar. Ok. Consegui. Ah. 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 Me congelou na hora que eu bati nele. Ah. Esses focos de neve que vem lerdando a gente demais. Tem que andar pulando para poder tirar eles do corpo. Ah. Você vê a gente está bem melhor. Ah. Toma essa. Ah. É bom que o fogo também. Agora a gente vai cortar ele. Isso vai dar merda. Eu não devia estar tentando cortar ele. Mas eu vou. Ah. Cortamos ele de longe. Porfurei seu estômago. Motherfucker. Chip do gelo. Isso. Aqui é zero. Estou retornando à base com os prisioneiros. Entendido. E não esqueça de trazer o chip do gelo. Eu vou esperar a sua volta. O seu retorno zero. Ok. Conseguimos todos os chips. Slowpoke. Me chamo de lerdo. Porque eu tentei fazer a missão cautelosamente. Ok. Zero. Obrigado. Salvamos 7 deles. Ok. Então. Agora. É. Isso aí. Por hoje é só galera. É melhor a gente salvar o jogo. A gente conseguiu passar a missão. Explorar um pouco. Passar a missão de emergência também. E conseguimos todos os chips. Agora. O que falta é básico. Aqui. Todos os chips. Vai escapar. Trovão. Fogo. Gelo. É. Todos os chips. Ai. Eu não estou usando as elfas. Eu tenho que começar a usar. Por isso eu estou apanhando tanto. E dando tanta cagada. Ok. A partir de agora a gente vai enfrentar os Guardiões. Então. Agora vai começar um novo arco nessa série de gameplays. E eu espero te ver. E acompanhar. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E. Valeu. Tchau. 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 Tchau.